Os Gamatos do Forró, o Batidão da Cadena Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso eu tô aqui Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso eu tô aqui Tô saindo de Brasília, tô voltando pro meu sertão Encontrar a minha família, o papai, a mamãe, meu irmão A saudade doeu no peito, um matão que nunca tem fim Vou matar a minha saudade, tô chegando no meu atrair Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso eu tô aqui Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso eu tô aqui Ô mamãe, prepara o café O almoço também já tá A saudade da família foi tanto E o seu filho aqui hoje já está Já estava fazendo muitos anos Mas daqui eu nunca esqueci A família é a base de tudo, papai, é por isso eu canto assim Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso eu tô aqui Tô voltando pra minha terra, no lugar onde eu nasci A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso eu tô aqui A saudade doeu no peito, mamãe, é por isso eu tô aqui Não posso seguir viagem pra ver a minha menina Parei o carro na estrada, acabou de ser gasolina Falta mais de mil quilômetros pra chegar onde ela mora Meu coração está triste e até os meus olhos choram Se eu fosse um passarinho, voava de manhãzinha Eu ia posar no colo da Marlene Terezinha Se eu fosse um passarinho, voava de manhãzinha Eu ia posar no colo da Marlene Terezinha O meu carro está parado, nessa estrada é certa Quanto mais a hora passa, mais a saudade aperta Essa noite eu vou ficar sozinho na solidão Esperando o macarrona pra sair desse sertão Se eu fosse um passarinho, voava de manhãzinha Eu ia posar no colo da Marlene Terezinha Se eu fosse um passarinho, voava de manhãzinha Eu ia posar no colo da Marlene Terezinha Os garrafos do forró O batidão da galera Especialmente o pessoal da Nova Aviação Meu amigo Marcelo, meu amigo Lerson Saindo de Brasília pra pirou-arcar todos os finais de semana Juntinho com os garrafos do forró Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem eu amava de verdade Se cansou e bateu o asa Já tem alguém que lhe adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tenho em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistei, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E vem chegando pra cantar com os gamados do forró A galera do bonde tropical Meu amigo Sebasta Colins E meu amigo Januário Aceita que dói menos Valeu nossos amigos Os gamados do forró Vamos contar nossa história É bonde tropical Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Os gamados do forró E bonde tropical Obrigado pelo convite, hein? Estúdio Tropical Music Avô Januário Avô, seu menino Os gamados do forró Oh, batidão da galera E essa vai especialmente Para o meu irmão Genivaldo Ouvindo o vento caminha sobre o telhado Adorno quatro zapalpando um objeto Antônio Móvel Antônio Móvel e testemunha do passado Ele foi tão lindo e tão cheio de afeto E a cidade pela noite agasalhada Toma em silêncio embrulhado em seu clavão Meu desespero aumenta pela madrugada A noite tanto olho e abre o coração Com cheiro forte e sala do cinzeiro cheio Igual o tonto eu ando meio a fumaça Que lentamente encaracola pelo meio A claridade que afilta lá da praça Saiu de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão Vem encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Pra noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Com cheiro forte e sala do cinzeiro cheio Igual o tonto eu ando meio a fumaça Que lentamente encaracola pelo meio A claridade que afilta lá da praça Saiu de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão Vem encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Pra noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Os garmatos do povo Oh, batidão da galera A vida dele é difícil, o cara vive no ralo De dia corta capim, de noite dá pro cavalo A vida dele é difícil, a vida dele é difícil, o cara vive no ralo De dia corta capim, de noite dá pro cavalo A vida dele é difícil, o cara vive no ralo De dia corta capim, de noite dá pro cavalo A vida dele é difícil, a vida dele é difícil, o cara vive no ralo Tá deixando ele é difícil, o cara vive no ralo Tá deixando ele louco, não tem comida que chega Ele come e logo apaga Quando o peru se é capim, veja sapateia e baba A vida dele é difícil, o cara vive no ralo De dia corta capim, de noite dá pro cavalo A vida dele é difícil, a vida dele é difícil, o cara vive no ralo De dia corta capim, de noite dá pro cavalo Se a capim ganha tão pouco, tá vivendo esse momento Seu patrão reconheceu, acabou lhe dando medo Agora ficou pior, aumentou o sofrimento Além daquele cavalo, ele comprou um jumento A vida dele é difícil, o cara vive no ralo De dia corta capim, de noite dá pro cavalo A vida dele é difícil, o cara vive no ralo De dia corta capim, de noite dá pro cavalo A vida dele é difícil, o cara vive no ralo De dia corta capim, de noite dá pro cavalo Os ganados do porro, o batidão da galera E essa vai expressamente ao meu amigo Aristeudo Porrozão é vidente Morena com os olhos pretos, tá sorrindo e me olhando Esse teu jeito de olhar, quem está me machucando Quero falar com você, de você eu estou gostando Uma nora igual você, mamãe tá esperando Seu olhar é tão bonito, seu jeito muito elegante Tô ficando quase louco com o seu lindo semblante Meus cabelos penteados, me machucam a todo instante Morena você parece uma pedrinha de brilhanta Se eu ganhar seu coração, meu sonho vou realizar Meu coração tá batendo, me pediu pra te abraçar Vou te encostar no meu peito, seus lábios quero beijar Mamãe me pediu uma nora e eu prometi a te levar Seu olhar é tão bonito, seu jeito muito elegante Tô ficando quase louco com o seu lindo semblante Meus cabelos penteados, me machucam a todo instante Morena você parece uma pedrinha de brilhanta Se eu ganhar seu coração, meu sonho vou realizar Meu coração tá batendo, me pediu pra te abraçar Vou te encostar no meu peito, seus lábios quero beijar Mamãe me pediu uma nora e eu prometi a te levar Os gabacos do bom, o batidão da galera E essa vai pro seu amigo, é Divaldo Vanique Sigo do bom Na fazenda Maranhama tem um boi marroeiro Que dá cambão e vaqueiro Que deixa cavalo cansado Nas catinga em tabuleiros, patas fechada e balceiro Corre fechando o acelho, parece ser encantado Só conhecei o curral, no dia que ele nasceu Dentro da solta cresceu, nunca mais voltou pro lugar Nas catinga em tabuleiros, patas fechada e balceiro Corre fechando o acelho, parece ser encantado A fazenda Maranhama, princesa lá do sertão Conservando a tradição, pra querer pegar de galho Eu agradeço a Deus, os meus fancos têm me dado A fazenda Maranhama, cavalo bom, é meu carro Só conhecei o curral, no dia que ele nasceu Dentro da solta cresceu, nunca mais voltou pro lugar Nas catinga em tabuleiros, patas fechada e balceiro Corre fechando o acelho, parece ser encantado A fazenda Maranhama, princesa lá do sertão Conservando a tradição, pra querer pegar de galho Os garrafos do forró Os garrafos do forró, o batidão da galera Ontem eu fui convidado, pra correr na vaquejada Uma disputa acirrada, só vaqueiros consacrados Não fiquei classificado, pensei por perder a fama Quem ganhou foi uma dama, da senha que eu disputei Eu me apaixonei, pela vaqueira cigana Eu me apaixonei, pela vaqueira cigana Especialmente o meu amigo Girafão Segura Girafão, eu acho que é fogo Ali eu fui informado, e aquela menina nova Morre e ganha toda prova, é campeão do espaço Virou raia do gado, por ser tão mega e bacana Meu coração não se gana, do seu brilho que cantei Eu me apaixonei, pela vaqueira cigana Eu me apaixonei, pela vaqueira cigana Vem pegar de boi no ato, sempre que eu não vejo ela Feito cena de novela, finalmente seu retrato Vai na piqueção de pato, sempre fala que ele ama Virou trilha do programa, do filme que eu atuei Eu me apaixonei, pela vaqueira cigana Eu me apaixonei, pela vaqueira cigana Tô dormindo na fazenda, uma voz chega e me chama Eu não sei se é sorano, se é ralida do lema No pato tem uma tenda, bem no pé da cajarana Sai o beijo, Flaviana, era sonho pra corte Eu me apaixonei, pela vaqueira cigana Eu me apaixonei, pela vaqueira cigana Os gamados do borró, o batidão da galera Vaquejado é um esporte que reúne a multidão Vem boi caindo na pista, tem porro no pavilhão Toda mulherada canta, quando o vaqueiro levanta O troféu de campeão A vaquejada se vê, muito cabra o dia inteiro E vai pra curtir a vida, dança e gastar dinheiro Vem pra quando o boi cai, e tem mulher que só vai Pra namorar com o vaqueiro A vaqueja do vaqueiro, são três dias de lazer A rede armada na sombra, mulher pra lhe dar prazer Cavalo bom pra montar, porro do bom pra dançar Cachaça, dança e beber O vaqueiro apaixonado, ama a parra e vive bem Mulher pra lhe dar carinho, em todo canto ele tem Corró no amor e bebida, quem quiser gozar a vida Seja o vaqueiro também A vaqueja do vaqueiro, são três dias de lazer A rede armada na sombra, mulher pra lhe dar prazer Cavalo bom pra montar, porro do bom pra dançar Cachaça pra se beber O vaqueiro apaixonado, ama a parra e vive bem Mulher pra lhe dar carinho, em todo canto ele tem Corró no amor e bebida, quem quiser gozar a vida Seja o vaqueiro também Os gamados do corró, o partidão da galera Vai, vai, mulher de vaqueiro Vai, vai, ajuda o rapaz Vai, vai, veja o desespero Vai, vai, é sofrer demais Vestido de quem se apaixona, por quem não tem coração Vive jogado nas mãos, de quem não lhe dá valor Não tem remédio ou doutor, que cura o amor Banduleiro, banduleiro, bandilha, chique de dinheiro Que possa aliviar a dor Vai, vai, mulher de vaqueiro Vai, vai, ajuda o rapaz Vai, vai, veja o desespero Vai, vai, é sofrer demais Se fosse pra ter alguém, não maltrataria a mulher Porque se ela quiser fazer o homem sofrer Como ela sabe fazer, feliz ela também faz O homem correr atrás, chorando que nem beber Vai, vai, mulher de vaqueiro Vai, vai, ajuda o rapaz Vai, vai, veja o desespero Vai, vai, é sofrer demais Esse conselho soltou, pra quem tá apaixonado Sentindo-se desprezado, desde um amigo meu Que teve e não percebeu A melhor mulher do mundo Ele viu o vagabundo Depois que ela lhe esqueceu Vai, vai, mulher de vaqueiro Vai, vai, ajuda o rapaz Vai, vai, veja o desespero Vai, vai, é sofrer demais Os garrafos do corró O batidão pra galera No caminho de lá de casa É o lugar que passa o gado Também passa uma menina Por quem vivo apaixonado A saudade que eu sinto Dividi pra eu e ela Mas quando extrapola Eu subo em cima da cela Me freio dentro do mato Choro de saudade Eu partindo de saudade Ela foi e eu fiquei Não sei por qual motivo Ela riu e eu chorei Bebi água dos seus sonhos Bebi mel da sua boca Me sabe enlouqueci Sem querer te deixei louca Toda tristeza me basta Quando a alegria é pouca Saudade não mata a gente Mas eu estou quase morrendo Porque olha o meu redor Eu tudo e não estou vivendo Mas se um dia ela voltasse Pra eu sair da solidão Pra eu escutar assim De quem tanto escutei não Cantando eu daria um risco Pro meu pobre coração No caminho de lá de casa É o lugar que passa o gado Também passa uma menina Por quem vivo apaixonado A saudade que eu sinto Dividi pra eu e ela Mas quando extrapola Eu subo em cima da cela Me freio dentro do mato Choro de saudade dela Me freio dentro do mato Choro de saudade dela Os gamados do borró Oh batidão da galera E essa vai pra o meu amigo Josimar da Montal Construção e reforma Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa 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 Chego bem partinho dela Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem partinho dela Chamo ela de bezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Os gabapos do corró Oh, bate-tamba, galera Já não tenho amor em casa Vou procurar na rua Vou embora dessa casa E a culpa é toda sua Eu já não aguento mais Tanta falta de carinho Se não tenho amor em casa É melhor viver sozinho Já encontrei outros braços O amor que eu desejo Deito, durmo abraçado Acordo ganhando beijos Se você já não me ama Não me faça sofrer Por que fazer amor com ela Por que fazer tanto drama E a culpa é toda sua Já não tenho amor em casa Já não tenho amor em casa E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua Já não tenho amor em casa Já não tenho amor em casa Eu já não tenho amor em casa É melhor viver sozinho É melhor viver sozinho Você já não tenho amor em casa Você já não me ama Não me faça sofrer Não me faça sofrer Por que fazer tanto drama Você já não me ama É melhor viver sozinho É melhor viver sozinho É melhor viver sozinho É melhor viver sozinho Já não tenho amor em casa Já não tenho amor em casa Vou procurar na rua Vou ir embora dessa casa E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua Já não tenho amor em casa Vou procurar na rua Vou embora dessa casa E a culpa é toda sua Já não tenho amor em casa Vou procurar na rua Vou embora dessa casa E a culpa é toda sua Os Garnatos do Borró Não vou ficar mais um minuto sem você E eu preciso te dizer Eu te peço por favor Volta, meu amor Volta, meu amor Não sei por que que você se foi E nunca mais voltou E nunca mais voltou Não diga que acabou Eu preciso te dizer Que eu amo você Enquanto você não voltar Eu vou te implorar E eu te peço por favor Volta, meu amor 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 Os Garnatos do Borró Os Garnatos do Borró Se é pra falar de amor Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Eu vou te dar Se for pra dar carinho Estou aqui Se for pra dar beijinho Eu vou te dar Meu amor Se você soubesse Quanto eu te amo Quanto eu te adoro Você voltava pros meus braços Meu amor Se é pra falar de amor Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Eu vou te dar Se for pra dar carinho Estou aqui Se for pra dar beijinho Eu vou te dar Não esqueça Que eu te amo Que a minha vida É você Preciso tanto do seu beijo Meu amor Não consigo te esquecer Volta, volta Volta, meu amor Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, meu amor Volta, volta Volta, volta Volta, por favor Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Eu vou te dar Se for pra dar carinho Estou aqui Se for pra dar beijinho Eu vou te dar Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Eu vou te dar Se a minha vida Se é pra te dar carinho Se é pra te dar carinho Se é pra te dar carinho Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra te dar amor Se é pra te dar amor Eu vou te dar Os garrafos do corró Oh, batidão da galera Oh, girafão Essa é pra nós, meu brother Tamo juntos Levantei cedo Juntei a boiada Com a pé no peito E os pés no chão Meu velho carro Cantou na estrada E o pó vermelho Levantou do chão Num passo lento Saiu a jornada Pra Rua Maria Na devoção Sou Romeiro Que caminho Sou devoto Do Senhor Caminhando Pra terra santa Velha trindade Da fé e do amor Pra ir na terra Do Pai Eterno Minha viagem Durou longos dias Trabalhei duro O ano inteiro Fiz os meus planos Pra Rua Maria Pedir os anjos Pra iluminar Meus passos E o Pai Eterno Pra ser meu guia Sou Romeiro Que caminho Sou devoto Do Senhor Caminhando Pra terra santa Velha trindade Da fé e do amor Alguém tão longe É o seu santuário Templo sagrado Em forma de cruz Mão de meu Pai Fez a sua morada Com seu Espírito Seu Filho Jesus Em meus louvores Vou chegar de novo Na terra santa Coberto de luz Sou Romeiro Que caminho Sou devoto Do Senhor Caminhando Caminhando Pra terra santa Velha trindade Da fé e do amor Sou Romeiro Que caminho Sou devoto Do Senhor Caminhando Pra terra santa Velha trindade Da fé e do amor Ana santa Vilo Para terra santa Vila Seu Filho Quando moderno Determaine C testing Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto